Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 57 minutos, rapidinho, vou parar ali para falar com o pessoal, mandar desejar ali o feliz, eita que eu fui rápida demais, vou voltar, opa, vem aqui, vem aqui comigo, que eu vou ali mostrar o pessoal que está ali dentro, o pessoal que faz o programa acontecer, que faz o programa colocar no ar aqui, Eduardo Asfora, nosso diretor, se vira negada, feliz ano novo para Moara Cabral. Queria desejar um feliz ano novo para Moara, minha esposa, vai estar trabalhando amanhã, dia 1º, né? É um feliz ano novo para os meus filhos, para a minha família, que nunca a gente está lá em Recife, mas o coração está comigo. A minha família pernambucana está aqui, só para avisar. E também para todo mundo, para os meus amigos da redação, para aqui, para o Maurício, para o Gesiel, estão ali, ó. Mas todos vão falar ali, vamos lá. Estamos sempre juntos, e também para a gente que está, e para vocês que estão assistindo a gente em casa, que dão a nossa audiência. É muito difícil dirigir? Não, é muito legal. É muito impossível, né? É uma... Dirigir você é uma aventura diária. É que eu não obedeço nada. É uma aventura diária dirigir você. Beleza. Ei, Dayane, rapaz, estagiário do Moara, foi embora. Esse estagiário do Moara é uma cruela, vou te falar. Manda teu recado, operador de áudio. Manda um cachorrinho também. Adoro o cachorrinho. É um feliz, adoro a todos os espectadores da TV Em Tempo. Deus abençoe todos que nos assistem, que nos prestigiam. Deus abençoe as famílias da Amazonense. Deus abençoe o nosso grupo, o Agora, o Jet. Deus abençoe... O Agora de novo. O Agora de novo. Obrigado, Márcia. Abençoe a minha família, abençoe a família de todos os funcionários, o povo que está assistindo, enfim. Deus abençoe a todos. Todos. E um beijo para o Franklin, que está pedindo beijo aqui. Olha aqui, olha aqui o Franklin aqui. A gente vai te pegar aqui, Franklin. Jezi! Jezi! Jezi, Mau. Jezi, dá um feliz ano novo aí para o pessoal. Bom, quero desejar um feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo. Que esse ano seja de... O próximo ano, né? Que seja de muita paz, amor. E tudo que você plantar, você vai colher. Ok? Então vamos plantar muito amor, muita paz, muita harmonia. Vem cá. Gente, olha, está mó confusão aqui o pessoal. Não tira nem a cadeira do meio do Franklin. Mauro, deixa eu segurar, por favor, tá? Eu estou aqui é para isso. Muito obrigada. Esse aqui é o Maurício, nosso editor de imagem, que está aqui também ajudando aqui na emissão. Editor de texto, né? Que ele corrige até os repórteres. Vai lá, Maurício. E esposo da Marquinhos e Pereira, deixa eu pensar, o Dudu Nobre também canta, toca. Enfim, deseja aí ter um feliz ano novo. Quero desejar a todos um feliz ano novo, muita paz, principalmente, a gente recebe muita notícia, a gente que trabalha com notícia, a gente recebe muita coisa relacionada à violência, muita coisa ruim. Então eu desejo muita paz, muita tranquilidade nesse ano que vem chegando. Desejar também um feliz ano novo para minha mãe, meu pai, que deve estar assistindo agora. E para a Xuxa. E para todo mundo. Feliz ano novo. Beleza, agora olha só, gente, vamos rapidinho aqui, estou encerrando, tá, Eduardo? O Eduardo já está ali assim para mim, olha, bora, 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 corre. Cuidado, eita. Ainda tem mais atração, vai para a esquerda. Eu tenho que ir lá atrás, meu caboclo ali, ó, pronto. Onde é que chegou? Eu não posso já falar com o DJ PV, que esteve conosco agora no Louvarei, né? E hoje está aqui cantando com a gente também, tudo bom? Tudo bem com vocês. Atrasou o voo, né? Atrasou um pouquinho, aí chegamos aí bem animados para essa festa virada. Sabe que eu sou tua fã, né? É mesmo, obrigado. Eu, Ivan, todo mundo virou fã, né, Nailton? Nailton também está ali, vai já entrar, tá? Se organiza aí que ele vai já entrar. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, a gente vai desejando um feliz ano novo, muito especial. Dá tempo só, mas duas pessoas rapidinho. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Todo o esquema, né? Como eu queria que a Thaís estivesse aqui, mas a Thaís não está, já correu. Jefferson Muniz, está aqui. Vai para a Ponta Negra, Jefferson? Eu vou para a Ponta Negra, eu acho. Dessa vez eu vou. Desejar, primeiramente, um feliz ano novo a todo mundo, né? Muita saúde, muita felicidade. E assim, como eu sempre falo, com saúde e sabedoria, a gente consegue fazer um ano melhor, né? 2014 foi um ano para a gente muito bom, Márcia, né? Maravilha. Em primeiros lugares, em vários momentos. Até no boletinho! Até no nosso boletinho! Então, a gente tem mais o que comemorar mais um ano e conseguir dar pico de novo em primeiro lugar. Se for, não é por falta de boa vontade, né? Não é, não. Muita boa vontade, determinação, a gente chega lá. E assim, né, Márcia? Fazer um programa bom para todo mundo e... Que essa é a nossa venda. E a nossa garra e determinação de sempre. É uma venda que virou todos os dias. Não precisa trabalhar lá agora, né, Eduardo? Obrigada, viu, Jeff? Agora, Thaís Machado, que era quem eu queria pegar. Tá, tá? Ela é a nossa editora de imagem. Venha cá. Venha cá. Essa é a nossa editora de imagem. Olha esse rostinho. Podia estar na frente das câmeras, mas não. Ela quer editar a imagem. Vai lá. Eu quero desejar um feliz ano novo para a minha família, para todo mundo que está aqui. Passara, passara, passara. Para a minha irmã linda, que tem um aninho. Para mim. E... Para o Franklin. Principalmente. E para a Márcia, para todo mundo. Feliz ano novo. Beleza, deu. Agora vamos para voltar para o programa, né? Vamos lá, Eduardo. As fora. Tá na loucura aqui. Olha, gente. Corta aqui. Vem cá, Franklin. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa aqui é a câmera do Carlinhos. Corta aqui para dois aqui. Vai, Franklin. Manda teu beijo. Eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo aí que está assistindo o Agora. E especial para a minha família, que não perde um programa, minha esposa que está trabalhando agora também. Beleza. Tá todo mundo trabalhando. Tá todo mundo lá, puta. Dá para dar essa volta aqui, esse giro? Dá? Dá ou não dá, Carlinhos? Dá, meu filho? Eu estou indo aqui. Eu estou indo, hein? Se vira aí. Pessoal, volta todo mundo para os seus postos, ok? Tá todo mundo louco aqui, ok? Já deu. Todo mundo já deu seus beijos, né? Agora você que está indo ao outro lado, deixa eu me recompor. Eu vou te dar uma dica, que é o momento em que eu me recompor. Daqui a pouco eu estou de volta. Respira, se acalma. Fica ligada aí. Vamos embora ali. Que tal começar o mês de janeiro um pouquinho mais magra? Quer emagrecer de maneira rápida? Dá uma olhada aí. Veja como é fácil. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Eugélica e FormaBem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Pois é, gente. Está aí. Começa logo 2015. Mais magra. Começa no shape. Tem que fazer dieta. Olha só, gente. Vamos mudar de assunto um pouquinho. 12 horas e 4 minutos. Olha só essa história. Uma mãe foi até um SPA da Zona Leste com seus dois filhos. Os dois filhos exigindo ali um atendimento rápido, um atendimento urgente, principalmente com atendimento com pediatra para verificar a situação das crianças e a mãe estava muito nervosa. Pois bem, foi constatado que as duas crianças, uma de 9 anos e outra de 11, as duas crianças sofreram abuso sexual. E quem vai trazer para a gente as informações é a repórter Marquilze Pereira aqui na tela. Foi exatamente isso, Márcia. A mãe trouxe duas crianças, uma de 9 e a outra de 11 anos, para serem atendidas aqui no SPA do Galileia. Ela pediu que fosse feito o exame ginecológico. Os médicos desconfiaram e chamaram o Conselho Tutelar. O exame constatou que as duas crianças foram abusadas sexualmente. Só que a mãe fugiu aqui do pronto-socorro com as crianças e agora tanto o Conselho Tutelar quanto a polícia estão à procura delas. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Tem que se achar essa mãe o mais rápido possível, porque as duas crianças estão em risco social. E as duas crianças precisam de atendimento urgente, psicológico e físico. Porque as duas crianças foram abusadas. Então é preciso, sim, que continuem as investigações, principalmente o pessoal lá do 5º Distrito Policial, integrado de polícia, para poder localizar o mais rápido possível e tirar essas crianças desse risco social. Agora, olha só, gente. Vamos mudar de assunto aqui. Vou falar para você aqui, não. Oito policiais militares da Força Tática foram presos. Olha só que história. Suspeitos de envolvimento no assassinato de um jovem, identificado como Luan Pereira da Silva, de 19 anos. Isso aconteceu, esse assassinato aconteceu no último dia 6, agora do mês de dezembro, com um tiro certeiro na cabeça. Ele foi executado no famoso ramal das bruxas, no Conjunto Cidadão 12, Zona Norte de Manaus. Os poemes estão detidos no batalhão de guarda da Polícia Militar. E segundo o site do Tribunal de Justiça do Amazonas, o TJM, né, o tenente, Paulo Ricardo Sheik Furtado, o cabo Rick, Fábio de Souza e os soldados, William Ferreira da Costa, Evandro Saraiva, Jônatas Trindade da Silva, Maxwell Silva de Souza, Klinger Ferreira de Oliveira e Orlando Castro Martins tiveram a prisão preventiva decretada no último dia 22, agora de dezembro, pela juíza plantonista Sanan Nogueira. A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso e já antecipou e nota que caso eles sejam realmente condenados a esse crime, eles serão expulsos da corporação. É um caso que deve ser investigado com bastante cuidado, com bastante cautela, porque a gente sabe que os nossos policiais militares são pessoas ali que estão na nossa guarda, que estão protegendo a sociedade, mas como toda profissão, tanto a profissão de jornalismo, quanto a profissão de advocacia, a profissão de médico, como toda profissão, tem sempre aquelas pessoas que não fazem juiz e não tem direito de carregar essa responsabilidade que inerente à profissão. Então essas pessoas precisam ser retiradas realmente da corporação. Ainda mais quem está ali com o dever de nos proteger, de nos causar, de nos dar segurança e estão aí matando as pessoas. Se realmente for comprovado, se não for comprovado, eles precisam ser liberados. Se for comprovado que eles têm responsabilidade, tem que pagar o que devem. Me dá um horário aí, são 12 horas e 8 minutos. O que é que é agora, diretor? Pra onde é que a gente vai? A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta com o DJ PV, que tem mais gigueto também. Então sai daí que a gente volta já já. Nós queremos desejar para a nossa família um feliz ano novo. Deus dê tudo o dobro que a gente teve esse ano. Muita paz, muita saúde para todo amazonense. E é um grande prazer passar esse ano novo com a minha filha, Letícia Bárbara, né, meu amor? E o que você deseja para o amazonense? Muita paz, felicidade, prosperidade, que todo mundo seja feliz e... Só isso, né? Só isso é tudo, né? O resto a gente conquista. TV em tempo. Feliz 2015!